Eu tive o privilégio de conviver com o Paulo Mendes da Rocha, muito tempo. Primeiro como estudante na FAUSP, ele foi o meu orientador de TFG2, e depois como um dos sócios do MMBB, um escritório que colaborou com ele em muitos projetos. Eu lembro que, na época de estudante, a melhor hora da minha semana era ir conversar com ele na FAUSP. Falávamos de tudo, e eu saía daqueles encontros fascinado. Depois, trabalhando com ele, não só nós que colaborávamos, acho que aprendemos muito, como nos divertimos muito. A gente, toda hora, além das brincadeiras, das risadas, o prazer mesmo da reflexão surpreendente que ele sempre foi capaz de formular. E, muitas vezes, a gente terminava essas sessões de trabalho tomando um drink, seja no próprio escritório, seja no bar Balcão, é um que a gente frequentou muito, o Pandora ou outro. Uma das coisas que eu mais gostava, acho que todos nós, éramos marcar uma sessão de trabalho aos sábados, marcavamos tarde e, portanto, já não com compromisso de produção, quase sempre esses encontros eram encontros de avaliação, de pensar bem o que a gente estava fazendo. Invariavelmente, a gente terminava essa avaliação na mesa, comendo muito bem, bebendo muito bem. O Paulo nunca fez divisão entre atividade intelectual, atividade afetiva ou a vida afetiva e acho que isso era uma grande sabedoria dele. Ele sempre disse que o conhecimento é uma coisa só, indivisível, não há o conhecimento racional e o conhecimento não racional, conhecimento técnico, conhecimento artístico, é uma coisa só. E ele trabalhava assim, vendo tudo ao mesmo tempo e viveu assim, plenamente. Legenda Adriana Zanotto